Bem vindos ao canal cura da síndrome do pânico vídeo todos os dias se você é novo por aqui clica em sobre a descrição do canal lê as informações antes de ver os vídeos se inscreva no canal clica e também no sininho para receber os vídeos no momento em que eu enviar hoje vou continuar falando sobre suplementos lembrando que as informações aqui não substitui a consulta ao médico deve pegar as informações e levá-las até o seu médico é curando a zh pylori é uma bactéria gastrite depressão com cloridrato de betaina mais informações sobre cloridrato de betaina procura aí no youtube o doutor lair ribeiro cardiologista falando sobre isso tem outros médicos também muito bons falando também sobre cloridrato de betaina quero conversar com vocês aqui algumas coisas então pega as informações e leva até o seu médico vamos lá essa informação aqui esse slide eu peguei do blog estão te envenenando eu vou deixar o link na descrição que fala sobre as prescrições no reino unido mais é geral isso daí é no mundo inteiro a prescrição de medicamentos antiácidos está batendo um recorde com 57 milhões de prescrições no reino unido no ano passado uma em cada cinco pessoas tem problemas digestivos os inibidores da bomba de prótons são os mais comumente prescritos drogas geralmente que acabam em azul ou meoprazol por exemplo que bloqueia a produção de ácido do estômago enquanto esses medicamentos podem proporcionar um alívio para aqueles com digestão ácida e azia eles vem com efeitos colaterais terríveis de curto também de longo prazo muitas pessoas se sentem mal com esse medicamento mas o risco real é a longo prazo sem acidez suficiente no estômago você não pode absorver a vitamina b12 suficientemente e sem a b12 o risco de demência aumenta esponialmente em vez disso os médicos deveriam prescrever enzimas digestivas como o cloridrato de betaina para pessoas com problemas digestivos é um primeiro passo óbvio e ele funciona é um estudo pessoas que tomaram enzimas digestivas reduzindo seus sintomas de indigestão em 90 por cento em comparação os placemos dados que diminuíram sua taxa em apenas 22 por cento é a o cloridrato de betaina ele faz reduzir também é a homocisteína você com homocisteína alta você tem uma baixa aí de folato de ácido fólico e da absorção também de complexo b e também a alta e de homocisteína pode causar diversos problemas então quando você abaixa a homocisteína e você eleva a absorção de complexo b você diminui logicamente a depressão entendeu é uma relação aí de causa e consequência então procurem saber mais sobre cloridrato de betaina e pegue as informações e leve até o seu profissional de saúde vejam bastante vídeos tem o doutor lá e ribeiro tem vários médicos aí da ansebra fala sobre isso também veja o que esses médicos falam porque é muito interessante cloridato de betaina se você não quiser comprar o cloridato de betaina eu acho que não tenho certeza tá porque é muita informação mas eu acho que a beterraba ela tem betaina na sua composição então você se alimentando aí de beterraba você também tem aí uma teoricamente uma maior absorção das vitaminas do complexo b valeu então galera tem uma olhadinha na playlist aí do canal vídeo para caramba aí tá é que você entrar em contato comigo pode mandar e-mail para mim cura da síndrome do pânico arroba gmail.com facebook.com barra cura da síndrome do pânico e você também que gostou desse vídeo aí com compartilha aí nas suas redes sociais para ajudar a agressor compartilhe esse aí o canal nos grupos de whatsapp e se você gostou do vídeo deixa aí aquele seu joinha no vídeo valeu procure saber mais sobre suplementação alimentar natural porque olha é muito interessante vale a pena galera é isso aí aquele abraço